O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao Entre Linhas. Esse é um programa que fala de livros. Aqui você entende um pouquinho do contexto em que ele foi escrito e lançado. Conhece os personagens principais e as relações entre eles. Além disso, confere outras obras que tomaram a história como inspiração. Como quadrinhos, filmes, séries e fanfics. E vale de tudo, literatura brasileira, livros do vestibular, importados e até em outras línguas. A obra da vez é um livro-reportagem premiado do jornalista Maurício Conigui. O livro Brasil Oculto foi publicado em 2013. E é resultado de um compilado de quatro grandes reportagens do jornalista Maurício Conigui. Foi desenvolvido a partir de algumas investigações sobre tráfico de pessoas e exploração sexual de menores. que o jornalista fez juntamente com o fotógrafo Albari Rosa. No total, 42 mil quilômetros percorridos do norte ao sul do Brasil e 99 locais de prostituição visitados. Mais de 200 fontes entrevistadas entre juízes, conselheiros tutelares, policiais, promotores, as próprias vítimas e algumas pessoas envolvidas no negócio ilícito. A nossa ideia era mostrar como se dá a dinâmica do tráfico de pessoas nas fronteiras brasileiras, em particular de crianças e adolescentes, para fins de exploração sexual comercial. E daí na costa brasileira, também, do Rio Grande do Sul até o Ceará, foi para mostrar como se dá também a dinâmica da exploração sexual de crianças e adolescentes, mas em outra conjuntura. Por exemplo, ao sul do Brasil, em parte do sudeste, em cidades portuárias, onde tem um fluxo constante de população masculina, um grande fluxo, marinheiros, caminhoneiros e tal. E também, a última parte dessa série toda foi na costa sudeste e nordeste, mostrando como se dá o turismo sexual, envolvendo como as redes de exploração sexual se valem de crianças e adolescentes para atender uma demanda de pornoturistas que vêm para o Brasil para esse fim. O autor do livro, Mauri Koenig, é paranaense e se tornou um dos cinco profissionais mais premiados da história do jornalismo nacional. São 26 anos de carreira e 38 prêmios. Dentre eles estão dois prêmios ESSO e o Maria Moors Cabu Prize. Antes de escrever o livro, Koenig trabalhava em diversas coberturas relacionadas aos direitos humanos, e foi isso que o levou a querer investigar a exploração sexual infantil. Nesses meus 27 para 28 anos de jornalismo, lá pela metade, um pouco antes desse tempo todo de profissão, eu comecei a me aprofundar mais na cobertura de direitos humanos, e em particular de crianças e adolescentes, temas ligados à infância e adolescência. E eu cobri, eu trabalhei muito na região de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, e eu já tinha feito cobertura de temas relacionados à infância e adolescência, direitos humanos e tal. O livro foi escrito como uma forma de dar visibilidade para casos de exploração e tráfico de pessoas, que são frequentes aqui no Brasil. O tom do livro é o de denúncia, para causar indignação em quem lê. Eu queria dar visibilidade a um tema que é muito presente na sociedade brasileira, mas que é pouco discutido. E aí eu queria tentar provocar os leitores do jornal em que eu trabalhava à época, a Gazeta do Povo, para que esse, e depois, de diversas outras maneiras, e daí depois transformando esse material todo em livro, fazer com que as pessoas que tivessem acesso a esse conteúdo se indignassem de tal maneira como eu me indignava também com esse tipo de situação. Então era, assim, uma proposta de uma denúncia, de um convite à indignação sobre esse tema, as violências em geral contra crianças e adolescentes. O processo de produção foi bastante intenso ao longo dos quase 10 anos de apuração das quatro reportagens. Para cada uma delas, existe um projeto extremamente detalhado e uma pesquisa densa. Isso inclui avaliar quanto tempo se passaria em cada local e como agir diante de cada fonte. Porque nós íamos até os pontos de exploração, locais no submundo mesmo, onde há tráfico de drogas, prostituição, ou em lugares fechados, ou em ruas abertas, porque onde há esse tipo de crime, também acontece a exploração sexual de criança e adolescente, que era o objeto primeiro da nossa investigação. Então, para cada fase dessa cobertura, tinha um projeto, um preparo de como nós agiríamos no campo, quais cuidados que a gente teria que ter, qual o nosso discurso, a nossa narrativa, o que a gente falaria para as pessoas que nós abordaríamos para isso. E nós abordamos fontes oficiais. Então, durante o dia, por exemplo, nós falávamos com as fontes oficiais, conselheiros tutelares, polícia civil, polícia militar, Conselho Municipal de Direitos da Infância e Adolescência e tal, com as nossas credenciais de jornalista. E à noite, nós guardávamos nossas credenciais profissionais e íamos a campo, fazíamos uma infiltração no submundo mesmo do crime, onde se dava a exploração. E ali interagíamos com os exploradores, com vítimas da exploração, com cafetões, a gente ia mesmo nos lugares, como se fôssemos clientes desses estabelecimentos ou dessas redes, para a gente conseguir as informações. Outro cuidado foi em relação à aproximação com as vítimas. Como o tema era muito delicado, era preciso prestar atenção para não vitimizar ninguém. Conig acredita que jornalistas geralmente não sabem muito bem como abordar esse assunto da melhor forma. Por esse motivo, ele escolheu escutar apenas vítimas que ainda estavam submetidas à exploração. Porque elas ainda viviam o drama da exploração. Agora, as vítimas que já tinham sido resgatadas por algum organismo, alguma instituição e que estavam em processo de recuperação, em casa-abrigo, em qualquer tipo de albergue, essas nós não entrevistaríamos. Porque nós não nos sentíamos qualificados o suficiente para conversar com essas vítimas. Então, a história delas, nós resgatamos a partir de outras pessoas que as atenderam. Psicólogas, conselheiros tutelares, assistentes sociais. Porque o que nos interessava era entender a dinâmica, o que levava e quais eram os personagens desse crime, dessas redes de exploração sexual. E não a história propriamente em si. Não nos interessava os detalhes sórdidos e como se dava essas minúcias do abuso, da violência em si mesmo. A gente queria entender a estrutura, a conjuntura, para poder fazer a nossa análise dos porquês, das causas disso. E, então, pretensamente propor alguma alternativa de mudança, de enfrentamento a esse tipo de coisa. Como professor de ética, Maurício Conigui se preocupa muito com esse quesito na hora de fazer suas investigações. Ele escolhe sempre ir acompanhado de algum fotógrafo como uma forma de conter seu ímpeto de jornalista. Ou até mesmo para policiar sua relação com as fontes. Durante seus trabalhos, sempre analisou juntamente aos seus colegas sua postura ética. No caso de Brasil Oculto, Conigui comenta que passou por alguns dilemas éticos. Eu acho, e sou suspeito, obviamente, falar disso, mas eu acho que, ao final, na minha avaliação, eu não cometi uma infração ética ao, por exemplo, pagar, simular um programa sexual com uma adolescente em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para expor a conivência da hotelaria com a exploração sexual comercial. Porque a exploração tem que se dar em algum lugar. E a hotelaria, muitas vezes, é conivente com isso. E é isso que eu queria mostrar. Então, criou-se um ambiente, assim, tão espontâneo. Eu não fui atrás de contratar uma garota para ir até o hotel. Ela apareceu no hotel onde nós, eu e o Albari, estávamos. Então, eu aproveitei a naturalidade da situação para simular a contratação de um programa com ela. e a levei até o quarto do hotel para conferir, e mesmo o recepcionista sabendo que se tratava de uma menor de idade, levei-o para o hotel, para o quarto, meu quarto no hotel, fiquei ali cinco, dez minutos conversando com ela e saímos, que era uma maneira de comprovar que, sim, a hotelaria, ou parte da hotelaria, era conivente com a exploração. Porque deixava um adulto entrar com um adolescente, sem documentação nenhuma, no quarto do hotel. Mas isso aconteceu de uma maneira natural. E depois eu paguei a ela os 50 reais que eu tinha prometido nessa simulação. Ela não sabia, naturalmente, que era uma simulação. Para ela seria um programa sexual. E eu paguei os 50 reais ao final. Uma das últimas partes do livro diz respeito ao turismo sexual e à Copa do Mundo. Como o evento iria acontecer em 2014, o jornalista fez uma investigação em cinco capitais que sediariam a Copa do Mundo. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. Nesses lugares, era provável que houvesse uma grande demanda de pornoturistas. E a ideia era ver como as redes de exploração se preparariam para a chegada do evento. Existe a exploração sexual, comercial, porque existe uma demanda. Existem clientes. E a gente queria traçar um pouco qual o perfil do turista que vem ao Brasil com esse intuito de fazer sexo com menores de idade. Então, novamente, a partir de um projeto estruturado, planejado, nós fomos até essas cinco cidades-sedes da Copa, ouvindo fontes as mais diversas e personagens também. Porque é uma mancha na sociedade brasileira, não só o turismo sexual, mas as explorações que acontecem nas fronteiras também, nas cidades portuárias. E a gente queria mostrar, nos antecipando a Copa do Mundo, como uma forma de alerta também para as autoridades. Porque, na nossa análise, nós não mostramos apenas como as redes de exploração estavam se preparando para atender essa demanda de pornoturistas. Nós mostramos também como os governos municipais e estaduais, eles não estavam se preparando para enfrentar esse problema que certamente ocorreria nesse período. O livro foi dividido em duas partes. A segunda traz a parte prática com os resultados das quatro reportagens. Já na primeira, Mauri optou por trazer um estudo que ajudasse a entender em que contexto se dá a exploração sexual desde os primórdios da civilização. E aí, eu fui, busquei, a partir de várias bibliografias, um resgate histórico, em diferentes momentos da humanidade, em quando e como se dava a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, então, fui lá. A gente vai resgatando, a partir de várias literaturas, desde a antiguidade, como que era a relação desse crime, embora nas sociedades mais antigas isso não era necessariamente tipificado como um crime, com a evolução dos tempos, é que nos marcos legais que se foram construindo, então foi tipificado como crime, um adulto aí que se relaciona com menores de idade e tal. Então, a gente foi resgatando, em diferentes literaturas, como que era esse crime que se dava ao longo da história. Mauri chegou à conclusão também que esse tipo de exploração é mais comum em países capitalistas. Dentro dessa parte teórica, um capítulo muito específico, mostrando que isso é algo típico de sociedades capitalistas. Como desde lá, por exemplo, na era vitoriana, isso se deu, como se dá hoje, como que se estabelece o preço de uma criança nesse mercado da exploração sexual de crianças e adolescentes. Qual o preço da virgindade de uma criança, por exemplo, nesse negócio, nessas redes de exploração. Para ele, casos como esse sempre irão acontecer. Mas a esperança é que publicações como essa incentivem medidas para a diminuição da exploração e do tráfico de pessoas. A partir da publicação, já foi possível ver algumas atitudes sendo tomadas. No Paraná, acelerou-se o processo para a criação do Nucria, núcleo de proteção à criança e ao adolescente vítimas de crime. Também um dos principais agenciadores de crianças e adolescentes em Tabatinga, no Amazonas, foi preso. E ainda, durante o processo de apuração do livro, Conig e a equipe conseguiram resgatar uma menina de 12 anos que sofre a exploração na cidade de Leste. Nós ajudamos no resgate de uma adolescente de 12 anos, que era explorada sexualmente por uma menina de 14 anos de idade, que por sua vez era explorada pelos pais. Então, você vê o círculo vicioso da exploração. Então, nós ajudamos, ainda durante o processo de investigação, no resgate dessa menina. Porque nos comoveu demais a circunstância em que nós a encontramos lá em Ciudad de Leste. Mas Mauri afirma que, mesmo sem ter exatamente como medir o alcance dessas postagens, acredita que muita discussão foi gerada em torno da exploração sexual e tráfico de pessoas. E espera que o livro seja uma forma de causar indignação, mudança e alertar as pessoas que a exploração sexual e o tráfico humano podem estar ocultas, mas são uma realidade no Brasil. E aí, gostou do livro de hoje? Tem alguma sugestão? Mande pra gente no tv.ufpr.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo livro. Tchau! Tchau!